Sol estralando Mance de algema Pode convocar a louca e a morena Então joga a tristeza de lado E se joga nessa madrugada O bonde vai partir e não tem hora pra voltar Uma noite com os amigos sorrindo É uma noite bem aproveitada Tô nem ligando pro que os outros vão falar Eu já dei Nessa vida louca, agradeço a Deus por estar vivo Hoje tem várias gostosa que me satisfaz Peço proteção contra a inveja e os inimigos E o resto nós corre atrás Eu já dei Nessa vida louca, agradeço a Deus por estar vivo Hoje tem várias gostosa que me satisfaz Peço proteção contra a inveja e os inimigos E o resto nós corre atrás E o resto nós corre atrás Eu já dei Sol estralando, aquece a nave e vamos partir pro rolê Todas que conheceram o bonde não conseguem esquecer Tô correndo de romance e de algema Pode convocar a loura e a morena Então joga a tristeza de lado E se joga nessa madrugada O bonde vai partir e não tem hora pra voltar Uma noite com os amigos sorrindo É uma noite bem aproveitada Tô nem ligando pro que os outros vão falar Eu já dei Nessa vida louca, agradeço a Deus por estar vivo Hoje tem várias gostosa que me satisfaz Peço proteção contra a inveja e os inimigos E o resto nós corre atrás Eu já dei Nessa vida louca, agradeço a Deus por estar vivo Hoje tem várias gostosa que me satisfaz Peço proteção contra a inveja e os inimigos E o resto nós corre atrás E o resto nós corre atrás Eu já dei Eu já dei Eu já dei Sol estralando, aquece a nave e vamo partir pro rolê Todas que conheceram o bonde, não conseguem esquecer Tô correndo de romance, de algema Pode convocar a loria morena Então joga a tristeza de lado e se joga nessa madrugada O bonde vai partir e não tem hora pra voltar